Ainda vejo seus olhos por aí E todo dia me lembro de você Parece que ainda brilham só pra mim Se projetando na luz do amanhecer Não dá pra fazer de conta que esqueci São tantas madrugadas sem dormir Tentando te encontrar e em todo lugar Eu te procuro e você não está E o nosso amor que no final virou saudade Por que que eu não consigo te esquecer? Infelizmente não foi de verdade Só eu amei e ainda amo você E o nosso amor que no final virou saudade Por que que eu não consigo te esquecer? Infelizmente não foi de verdade Só eu amei e ainda amo você Não dá pra fazer de conta que esqueci São tantas madrugadas sem dormir Tentando te encontrar e em todo lugar Eu te procuro e você não está E o nosso amor que no final virou saudade E o nosso amor que no final virou saudade Por que 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 eu não consigo te esquecer? Por que que eu não consigo te esquecer? Infelizmente não foi de verdade Só eu amei e ainda amo você De que eu nãogunto Ikotinho Eu te procuro e in Peace E o nosso amor que no final virou saudade Eu te procuro e ao meu à分 explosão Eu te procuro e irei